O concurso 2545 da Mega Sena, que será sorteado neste sábado, dia 3, paga o prêmio de R$ 100 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso anterior, realizado na quarta-feira, dia 30, não teve ganhador e o prêmio ficou acumulado. As apostas podem ser feitas até às 19h, no horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ariane Póvoa.